Dona Nena, qual será o papel do Centro Espírita nesse momento de pandemia? É muito importante imaginarmos que qualquer um de nós temos um papel muito difícil nesta situação. Quantas vezes nós fomos ao Centro Espírita durante anos a fio, nos preparando para quê? Para o momento do testemunho e é exatamente agora a hora do testemunho. Nós, se não estivéssemos preparados, depois de tanto ouvir falar sobre a fé, a esperança, a vontade de viver enquanto vida temos, prepararmos-nos para a morte, de nada teria valido tantos anos, tantas idas à Casa Espírita. Mas, na hora do testemunho como estamos agora, a Casa Espírita pode sim nos favorecer. Ressurgir esta fé, esta esperança, para darmos o testemunho numa hora tão difícil, é tão importante a Casa Espírita quanto as igrejas evangélicas, quanto as casas de Umbanda, todas as religiões, porque elas nos ligam ao Pai e só Ele nos dará recurso para atravessarmos uma hora tão difícil. E depois, pós-pandemia, como fica a situação do Centro? Bom, e depois? Pois, exatamente, se nós não tivermos os recursos da fé e da esperança para vivermos uma hora diferente, porque após a pandemia, nós temos a certeza que tudo mudará. Mudarão os valores, mudarão muitas coisas. Quando as famílias que estavam realmente sem essa dor tão grande da perda dos entes queridos, sentirão falta deles, viverão melhor em famílias que restarmos, viveremos mais unidos valorizando o que é uma vida familiar, estaremos valorizando mais dos valores da fé, da esperança, do trabalho, e serão outros valores. E Deus não nos mandaria uma dor tão grande se não fosse para a nossa própria evolução. Duranina, a senhora acredita que o uso da tecnologia vai acabar afastando as pessoas da casa espírita? Absolutamente, queridos amigos. Porque a casa espírita, como nós dissemos, os que ali estávamos, tivemos tanto recurso, muitas vezes sem o sabermos. Quantas vezes a pessoa na casa espírita é beneficiada através de tudo aquilo que ela tem dentro da casa. No livro, por exemplo, de Bozzano e Ernesto Bozzano, sobre a psicometria, André Luiz também fala em Estudando a Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 20 e 26, sobre a psicometria. É realmente a psicometria, é o valor das nossas orações ou dos nossos pedidos de socorro, das nossas lágrimas ocultas, é que nós, muitas vezes em silêncio, num templo, seja ele católico ou espírita, elas se conservam através dos objetos, das cadeiras, das mesas, das paredes, elas estão imantadas. Certa vez, quando nós íamos ao Beraba, nos hospedávamos na casa de Chico. E Chico nos colocava no apartamento onde ficava a irmã dele, a Luísa, que ele a tinha como uma verdadeira mãe. Eu, ao adormecer, olhei para o teto e vi uma virgem. Ela estava belíssima, colocada numa pira, na parede, acima da minha cabeceira. Eu senti uma alegria tão grande, uma emoção, um bem-estar. Dormi uma noite maravilhosa. De manhã, conversando com o Chico, eu falei, Chico, que coisa mais linda. Aquela virgem do Pilar era uma virgem que ela, naturalmente, é a Virgem Maria, mas na cidade de Saragossa, ela é a padroeira como a virgem do Pilar. E eu a conhecia muito bem. Que coisa mais linda de imagem. E o Chico disse, ela tem uma história linda, nena. Esta virgem, ela estava numa igreja, de uma capela pequena, de uma cidade de Aragón. Na guerra civil espanhola, uma guerra dolorosa. Vocês imaginam, de muita morte, de muito sofrimento entre irmãos. Porque durou quatro anos. E o Chico disse, ela está imantada das lágrimas dos pedidos de socorro. E todas as preces das criaturas faziam naquela capela. A capela foi demolida com as bombas da guerra. Mas a imantação permaneceu na imagem. Isso chama-se psicometria. Então, vocês imaginam, quando os objetos permanecem, depois de anos, séculos, imantados por nossa vibração, o bem-estar que você pode sentir através deles, só através deles e por eles, é que nós somos beneficiados. Eu hoje falo com você, mas eu não consigo transmitir esta emoção que senti ao adormecer debaixo daquela imagem. Então, a casa espírita será sempre o nosso consolo, desde que nós saibamos valorizá-la. Não chegar à casa espírita muitas vezes e adormecer porque o corpo está cansado e nós não valorizamos a palavra do orador que ele ficou estudando. Então, a casa espírita sempre permanecerá. Após a epidemia e sempre para aquele que souber aproveitá-la. Mas se tudo hoje se faz via internet, como ficam as atividades espíritas no futuro? Naturalmente, na internet, todo o meio de comunicação moderna está começando. Ele dará seus frutos e também muita coisa não tão boa vai sendo eliminada. Ela é muito nova ainda. Nós vemos quanta confusão ela tem trazido e quanto benefício também. Então, ela é nova. Absolutamente, nós podemos colocar o carro na frente dos bois. Vamos devagar e lentamente. Não vamos querer substituir uma coisa que não será jamais substituída que é um templo de oração por uma mensagem via internet. Mas ela terá sua finalidade, como nós estamos tendo hoje. Então, calma. Vamos aproveitar. Você já perguntou a utilidade de um livro espírita? Que talvez você o tenha lido há mais de 30 anos e buscá-lo no armário. E quanta coisa nova ele pode te dizer? Então, ela dará frutos, mas não serão tudo substituído por aquilo que já tivemos. Ela não vai substituir o livro espírita. Ela não vai substituir o templo espírita. Ela não vai substituir o abraço fraterno, o olho no olho. Então, porque o abraço fraterno e o olho no olho, eu conheço melhor você que é através da internet. E você me conhece mais. Será que corremos o risco do espiritismo enfraquecer pela falta de casas espíritas? Jamais. O espiritismo não vai enfraquecer por ter vindo uma tecnologia moderna. Ou não seria uma obra como ela é, realmente que foi codificada por orientação dos grandes espíritos. Eles saberiam. E sabem que o progresso tem que vir. Mas nós temos que imaginar que este progresso não seja para substituir valores insubstituíveis. Então, já é mais. Então, já é mais. Então, já é mais. O que eu fiz para substituir valores insubstituíveis.